Música 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 Boa noite! A gente estava assim, eu vou pegar o meu pedaço, eu vou pegar um pedaço, eu vou pegar o meu pedaço. Eu vou pegar o meu pedaço, eu vou pegar o meu pedaço. Vai, na frente. Vai, com o pedaço, vai. Tem um negócio assim. Eu quero fazer a parte com esse aqui. Você é tão divertido!